A 14ª edição do Madeira Fighting Championship teve lugar no pavilhão do Marítimo, esta sexta-feira, num espetáculo organizado pelo Clube Verde Rubro e pelo mentor da modalidade Diogo Abrantes. O main event foi vencido pelo atleta marítmista Alexandre Freitas, que derrotou o Miguel Ângelo do Chapastim. Foi uma noite em grande para o Clube do Almirante Rush, que venceu quatro combates. Juntaram-se Alexandre Freitas, Juliana Moderno, Kane e Martim Pereira. O espetáculo foi um verdadeiro sucesso, com casa cheia, como já vem sendo, habitual.